Noteg de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos ver o que que o Renato Portaluppi falou ontem na entrevista coletiva, ele fez uma brincadeira ali sobre o Soares ter assistido o DVD do Renato e citou aí o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, vamos ver o que que ele falou. Mas antes vamos falar aí da PagBet, a PagBet fechadaça aqui com Noteg, lembrando que tem cotações altíssimas, tá rolando lá a postinha de Grêmio e São Luís, vai lá, dá tempo ainda, faz a tua aposta no Grêmio que vocês vão conseguir lucrar hein, Grêmio contra São Luís, estreia de Luiz Soares, vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado, te cadastra, deposita e começa a apostar. Com um real, tu já consegue depositar e consegue fazer as suas apostas, beleza? E não te esquece tá galera, lá na PagBet é assim, tu acertou, a grana já tá disponível, acertou tá pago e consegue aí colocar na tua conta via Pix na mesma hora. Vai lá na PagBet que vocês não vão se arrepender, beleza? Vamos ver então o que que o Renato Portaluppi falou ontem na entrevista coletiva, ele fez uma brincadeira né, falando sobre o Luís Soares aí, ter visto ou não o seu DVD, vamos dar uma olhada. Bom, quanto ao DVD eu falei outro dia pra ele, eu acho que você não tá preparado ainda. Eu vou até falar uma brincadeirinha pra vocês, permite Paulo. A brincadeira sadia, outro dia eu tava na resenha com ele e falei assim, ô Luís, deixa eu falar uma coisa pra você. Brincadeira sadia talvez? De minha confiança, que falaram e falaram muito bem dele e tudo que falaram dele, claro que eu já o conhecia por televisão, lógico, mas no momento que eu o conheci foi justamente isso, um grande profissional, um profissional que quer ganhar, apesar que já ganhou muito na vida, ele continua com a gana de ganhar e aí é que você vê o vencedor. Eu dou exemplo sempre do Cristiano Ronaldo e do Messi pro meu grupo, são jogadores consagrados, ganharam várias bolas de ouro e todo ano eles querem superar, eles querem ser o melhor do mundo de novo. Então, quando você tem esse tipo de jogador que já tem esse pensamento dentro de si, esse jogador é vencedor. E ele chegou, até porque ele é assim mesmo, uma humildade, conversando com todo mundo, todo mundo conversando com ele. Tenho certeza que o torcedor vai abraçá-lo também, como já está abraçando. É um jogador que sem dúvida alguma, com o decorrer dos jogos, ele vai nos ajudar bastante. É, gurizada, então é isso aí, Renato Portaluppi fez aquela, primeiro deu aquela riada, né, falando que faria mais do que, mais gols que o Pelé, né, faria mil gols num campeonato. Claro que foi de uma forma exagerada, né, brincando, mas Renato Portaluppi aí depois trouxe uma informação, não uma informação, mas trouxe uma tese que eu também acredito muito, cara. Que é aquilo, jogador vencedor, que por mais que seja veterano, já ter ganhado de tudo, ainda quer vencer, é esse tipo de jogador que a gente tem que ter no elenco. E ele deu o exemplo ali de Messi e Cristiano Ronaldo, que exatamente são esses dois, cara, os dois melhores jogadores do mundo dessa era. Sempre disputando quem ganha mais bola de ouro, de quem vai ser melhor do mundo cada ano, então sempre querendo mais, querendo ser, mostrar que querem ser melhor do mundo no outro ano, querem ganhar um campeonato que não ganharam, por exemplo, o Messi nesse ano que ganhou a Copa do Mundo, faltava a Copa do Mundo pra ele, ele tava indo atrás. E agora esse ano, cara, ele vai querer ir atrás de mais campeonatos, vai querer Champions League, vai querer campeonato francês, vai consequentemente ainda atrás de mais e mais títulos pra terminar sua carreira com mais troféus aí do que os que já encerraram a sua carreira, né? Como o Ronaldinho, como diversos outros que são jogadores de altíssima qualidade, mas que infelizmente pararam, né? O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, cara, eu sei que é polêmico isso que eu vou falar, o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar, de bola no pé, foi o Ronaldinho Gaúcho. Só que a gente sabe que é um jogador que ele não é tão vitorioso, não tem uma carreira tão brilhante como o Cristiano Ronaldo e Messi, porque é um jogador que literalmente tocou a carreira no lixo. Ele simplesmente quis parar de jogar, já tava com a vida ganha e terminou sua carreira e jogou em qualquer outro time e não quis mais almejar nada pra sua vida referente ao futebol. E o Renato trouxe aí o exemplo do Suárez, que é um grande amigo do Messi, é o melhor amigo do Messi, e da mesma forma que o Messi tá sempre querendo mais, sempre querendo se superar, o Suárez é nesse nível. E é isso que ele quis dizer com essa entrevista. Beleza, gurizada? Deixe teu like, te inscreve no canal, não te esquece, primeiro link no comentário fixado, PagBet, PagBet, vai lá, te cadastra, aposta que hoje tem Grêmio e dá pra vocês ganharem uma graninha, hein? Tamo junto, valeu! Fui!